Quais as medidas que devem ser tomadas para se ter um ambiente seguro de trabalho? Quando falamos de prevenção de combate a incêndio, há um princípio de incêndio, falamos em treinamento adequado e o uso correto do dispositivo de equipamento de prevenção de incêndio. O extintor é um equipamento de segurança e tem a finalidade de controlar o início de incêndio dentro da empresa. Anualmente, nós fazemos a revisão dos extintores, assim como as bombas pressurizadas, os hidrantes e as mangueiras. Os extintores deverão ficar em lugares de fácil acesso, de fácil sinalização e mensalmente deverão estar visturiados. É fundamental que todas as pessoas conheçam como utilizar o dispositivo de incêndio, o extintor. Não somente quando acontece um princípio de incêndio, porque nessa hora as pessoas ficam apavoradas e não sabem como utilizar. Então, é importante e fundamental esse treinamento para a eficácia do seu uso. Para evitar os acidentes, principalmente com risco elétrico, nós devemos fazer a preventiva, seja em casa, nas empresas, porque o maior grande risco de incêndio é na parte elétrica, essas gambiarras que a gente faz.